Eu vou perder 10 de dano velho, quase 15 de dano no base. Só vai compensar isso aqui se eu tiver morto vil pra brigar. Eu vou ter que guardar isso aqui. Vamos levar ela pra fazer um teste. Essa pode vender, essa aqui é lixosa. Como é que ela lança duas mãos, esse que foge. Vamos testar um pouco ela. Eu não queria ficar sem meu escudo. Uma coleção de lanças. Força necessária, 54. Eu não tenho 54 de força. Se eu conseguisse olhar, eu veria se eu tenho. Minha força, 76 daqui velho. Ah, esse é um mercenário, desculpa. Quanto que eu preciso? Falta um ponto de força. Bom, pra isso é só pegar o negócio que eu tenho aqui comigo, que é esse daqui. Pronto. Vamos testar essa belezinha aqui agora. Mas eu não posso usar a vida de raio? Posso. Essa lança aqui, em teoria, pica, né? Eu não peguei missão nenhuma, tá certo isso? Ninguém quer que eu faça nada no meu lugar? Que uma forja foda... olha essa forja. Que forja foda, não estamos fazendo nada. Só dá pra sair por ali mesmo. Tô indo lá, hein, Deckard? Seja lá ou por esse lá. Porque eu estou sem rumo aqui, velho. Ah, tá, porra. Tá, porra. Aí bate, hein. É, você vê a diferença que falta o escudo, né? Não deu nem uma coisa. E eu falei com uma galera ali embaixo de todo mundo. Que luta. Tapou o tamanho do escudo, velho. Famosa Dengue 2 aqui, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. É bem possível que eu troque esse compeno depois pelo mago, pra pegar mais dinheiro, porque eu tô pobre agora. Depois da aposta. Depois da aposta. Vagando sem rumo Esses bichinhos aqui é o Zupa Lumpa do... Da Fantástica Fábrica de Chocolate? É o Zupa Lumpa do... Vários pedaços de nada aqui. De fato, não ter bisous é um ponto positivo. Ainda. Muito cedo para dizer que não tem ainda. Acabou começar o ato. Estou sobrecarregada. Cadê esse autor da resistência elétrica no ato 2? Fez falta. Grande Sharpe. Não consigo levar mais nada. Pô. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo segurar mais nada. Ninguém vai trabalhar mais nada. Você que você sempre vai escapar em ganhar. É um pulo. É um pulo. Vários pedaços de nada. Pelo menos. Ao sonho de uma luz ciaisolar cara. O que vai acontecer? Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Alguna no chão hoje? Ah, é verdade. Agora que eu vi qual que era, não sei se eu queria ou não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai daí, amigo. Sai daí. Vamos morrer, velho. Caralho, morreu. Caralho, morreu. Sai daí, cara. Tendo porta pra cá onde eu estou. Isso, garoto. Antes de ter essa regeneração de BD, só aura. Descansa e vamos lá de novo. Nossa, quase morreu. Runa Cheir agora. Você pediu outra runa, toma aí outra runa. Ah, tinha um Dourado, por isso que eu estava tomando tudo de dano. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Dei, porque ela não estava tão bom. Sabe o pão daquele dia? Não consigo levar mais nada. Ah, um Dourado pra cá. Agora vai nos comentários. Sapo imundo Que isso? What the fuck? Essa floresta amazônica aqui tá foda véi Do nada sai uma sucuri de 18 metros do rio mano É com certeza, tá bem fiel véi ... ... Ah então, eu não ganho cost nenhuma véi ... O cara tá solto aí mano, dá um jeito aí aventureiro ... Legal que você tá na Amazônia, jogando de Amazônia e ninguém vem de arma pra Amazônia, é isso, é isso. Aí você fala as verdades agora. Aí você fala as verdades inconvenientes que ninguém quer falar, velho. É exatamente isso o problema. Cadê a representatividade? A galera luta tanto por isso. Cadê? Toma cuidado aí com a tempo pra paixana, tem que tomar cuidado com aquele bicho lá, né, o papacu da bunda roxa. Tem um bicho com esse nome, velho. Toma cuidado com esse bicho aí, é perigoso ele. E tem o papacu da bunda gorda também. É tipo brasileiro, você mora no Brasil e só vem de coisa pra gringo. Cara, é complicado. Isso, cara. Pô, tô um peido pra cima de level, mano. Pô, vê aí quem dá quest, na moral, mano. Que eu não ganhei quest nenhuma na China e Madun, eu tomei. Nada acontece hoje o lado, no ato 3, velho. O mundo está salvo. Ah, acho que são 5 atos. Ah, tá? Ah, acho que sim. Ah, não! Ah, não! Dá pra ver que pela divisão aqui, ó. Pelo tanto que está se passando aqui, é 4, 5... 6 missões por ato. É bem rapidinho de jogar na real. Jogos antigos é raro ser longo, não tinha tanta enrolação igual o Valhalla que você fica 70 horas para nem ganhar crédito no livro. Não consigo levar mais nada. Meu dedo já dá doendo de ficar segurando a botão esquerda do mouse. Parece que o base do Raya não ajuda. Ela está com a vela aqui até. Era algo único que estava vendo ela com o Smiles. Vim aqui que tem um tal de Lonely Wonderer para mostrar que saia da cidade. Cara, não vi ninguém desse negócio não, mas... Eu queria só achar o teleporte para não perder todo o caminho que eu fiz. Aí eu uso o teleporte para voltar para lá depois. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão com as reuniões com as ruas. Estão sobrecarregada. Estão sobrecarregada. Estão hosts. Estão sobrecarregada. Deixa eu passar, sim滑 meia a raroca. Eu quero ficar que nem a heroína amazona do Heroes of Storm lá velho Esqueci o nome dela, Cassia eu acho É braba Achei o teleporte, boa Então vamos voltar pra lá então, assim que a cidade tem um maluco então Vamos ver se a gente acha Que aparentemente... Boa tarde! Não, não era você, Decker, que vai me dar a missão Eu falei com você duas vezes velho, duas vezes Fala aí, vai Lembre-se de que seu objetivo primordial aqui em Coroste é destruir Mephisto Ah, esse velho, mano, esse velho, cara Os antigos curados aprisionaram o Senhor do Ódio na Torre Guardiã Que fica na cidade templária de Travincal Escute, a única maneira de acessar a prisão de Mephisto É destruir o artefato conhecido como Orbe Dominador Foi com ele que Mephisto pôde controlar os sacerdotes acarumitas e seus seguidores O Orbe só pode ser destruído por um mangual antigo imbuído do espírito do único sacerdote Inconfortível Logo que foi aprisionado, Mephisto começou a arquitetar a corrupção dos sacerdotes acarumitas Todos sucumbiram à influência nefasta Menos um, Kalem, o Kerregan do Alto Conselho Mephisto ordenou que os outros sacerdotes do Conselho matassem e esquartejassem Kalem E que os restos mortais fossem espalhados pelo reino O sacerdote Sankekur sucedeu Kalem como novo Kerregan E tornou-se a encarnação de Mephisto no plano mortal O Alto Conselho corrompido criou um orbe para controlar o restante dos fiéis acarumitas E usou seus poderes para ocultar dos mortais o Govil do Mestre Sua missão é coletar as relíquias espalhadas de Kalem O coração, o cérebro e o olho A seguir, usando o cubo orádrico, transmute o Mangual de Kalem com as relíquias Depois, você precisará destruir o orbe dominador com a vontade de Kalem Para abrir caminho até o santuário profano de Mephisto Certo, agora tem uma missão, apareceu a terceira missão As relíquias de Kalem Estava falando que tinha um fudido aqui assim que eu saí da cidade, né Não sei que level que é a Valkyrie, mano É, level 30 Pô, level 30 a gente tá chegando a começar a pegar essa pôr aí, ó Assim que saí da cidade, tinha um cara, né João, não tem ninguém aqui não, mano Está certo disso? Boa noite Sim Como que é? Opa Atenção ... Opa Ah sim, esse cara apareceu, mas ele não me deu missão nenhuma, ele apareceu, invocou uns bichos e depois subiu. Não aconteceu mais nada. Esse cara de fato ele apareceu de invocar os bichos. Então, vamos lá, vamos lá. Tá, agora tá mais limpinho aí a bagaça. Lá são pergamentos aqui, os dois, caso precisem olhar alguma coisa na hora. Achei um campeão que tem uma estatua de Jade, mas isso na floresta aracnídea mesmo? Inclusive tem um teleporte na floresta aracnídea, eu não achei, deixa o que você acha. Aqui do outro eu achei, mas esse aqui ainda não. Ficou no macaco. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Ela spiniu o macaco. Eu tenho um cu e eu tenho um Nopeo. Ao invitar de novo. Ah, vamos dar uma olhada nesse covil aí, né, o que tem de dúvida por enquanto. Vai que tem uma das relíquias que eu estou procurando aqui. O que é mais algumas arainhas para quem enfrentou um formigueiro com besouro infernal de raio? O que é mais? Anel. Quatro de mana, lixo. Alambreia. Tem nome maravilhoso, né? Lambreia. Lá em Lambreia é a academia que eu faço na Smart Fit, né? E aí nas estrelas eles deixam as TVs passando, um monte de programas eu adoro lá. Eu sempre pego um programa que está fazendo coisa de natureza, que eu estou distraído do tempo da esteira, né? Senão eu fico puto com o tempo da esteira e faço menos. Hoje a gente está assistindo um comentário sobre Moreia. Moreia é um bicho tão engraçado, é um bicho de estrelas. A galera que está no nome desses bichos está de parabéns, né? É, já passou. Futebol, Moreia e Jornal já passou. Eu não gosto de futebol, Jornal é só desgraça. Eu já moro no Bustil, não desgraça pra mim é só acordar. É melhor ver Moreia, né? Eu acho. não, não é um mané gigante RPG não. Não é um mané gigante RPG não. Não, não, não. Eu não encontrei nada até agora. E isso ai eu nunca veria não, né. Não, não. Não, não, não. Isso ai eu não veria não, né. Isso ai eu nunca veria não. Eu nunca perdi. Aí é melhor ficar sem assistir nada Tem nada no lugar mesmo? É só pra ganhar XP aqui dentro? Eu fui pra todos os lados Parece não ter nada Cadê os experts de Diablo de plantão aí? Tem alguma coisa evidente nesse lugar ou realmente não tem nada? É que pra esses bichos comuns aí, João, as pessoas não estão esperando um combate difícil Aí eles falam, vamos fazer de qualquer jeito aqui, mas quando você vai enfrentar um dragão, você vai jogar tudo no cara Porque você já está esperando um combate de treta O jogador de RPG é assim, mano Pô, você lembra de todos menos o 2, ou o 3, quer dizer Aí é foda Pô, eu andei tudo lá e não achei nada, então eu pedi o pé Não dá para isso Pô, eu não tenho ideia de que eles se tiverem igenças Tchau. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada. Eeeh, nada como explorar a floresta amazônica sem ter nada pra fazer. eu acho que ele tem spawnado o item mas o negócio é igual por um grande charco mesmo eu acho que ele tem um grande charco Tem um campeão aqui Pelo menos tinha Estou sobrecarregada Tem um campeão aqui 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 Não consigo levar De veras Estou sobrecarregada. Vamos ver qual é que é, né? Vamos ver qual é que é, né? Ah, tem uma aranha... Clepinha aqui. É isso. Estado de Jardim. Mas eu não consigo levar mais nada. Quanto será que isso vale para o comprador certo? E eu sei lá, pô. Ah, eu estou lentão, mano. Tentei... ... Tchau, tchau. Tchau, tem uma aranha braba aqui, olho de carinha, eu preciso desse negócio aqui, uma das relíquias, procure pelo cérebro de carinha mas morro dos exploradores, tá? Tchau. 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 Só tem aqui em cima agora para ver. E parte outro lugar aqui. Vamos falar com o Decker. Tchau, tchau. Espera aí. Ah, o olho de Kalim. Só ele revelará o verdadeiro caminho até Mephisto. Coloque um olho no cubo orádrico junto com as outras relíquias de Kalim. O coração, o cérebro e o mangual. Ok. Deixar o olho aqui. Nossa, que guarda essas coisas. Não deixa para as duas coisas ao mesmo tempo. É complicado. Na Edge eu tenho essa. Ah, parece que é um pouco, mas... ... 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 Muito bicho, muito bicho. Onde a gente está, R$28.000? Vamos testar a maga, vamos ver se ela é uma coisa de jogar com a gente. Será bem utilizado. Vamos testar a maga. A gente vai tomar dois tapas, mas esse cara é igual eu e todo mundo tem graça. Ela tem aqui armadura gélida, animação 24, bola de fogo, encantar, seta de fogo. Campo estático, raio trovejante, seta carregada, encantar, ajudaria. Vamos pegar esse daqui. É, ele é um paladino, nem... Será bem utilizado. Eu achei que o cara era mago, mas tem bola de fogo. Eu achei que eu tenho que mostrar isso mesmo? Mechife, mechife estava lá atrás O barco Só rezo para que seu sucesso venha antes que a selva devore os últimos vestígios do meu querido lar E a estátua, a estátua, vamos lá da estátua Maravilha, essa estatueta de Jade era a que faltava para eu completar um conjunto Aqui, faz anos que tenho essa estatueta de pássaro dourado, acho que é uma troca justa O que eu quero é uma estatueta de pássaro dourado, velho Meu chapéu Vai ter que cortar para o caim do pássaro dourado É mole esses caras Li histórias sobre um sábio chamado Kaile Que estudou os mistérios da vida após a morte Se bem me lembro, dizia que suas cinzas haviam sido guardadas dentro de uma estatueta dourada Uma história das mais estranhas Eu estou com uma estatueta dourada aqui Ih, era isso? Deu pássaro dourado a Alcor Quem é Alcor, não é? Vai lá da Alquimia Gente, eu estou virando vendedor de coisa pirata Ah, um pássaro dourado de Kaile Muito obrigado Continue com seus afazeres enquanto faço experimentos com as cinzas Volte mais tarde para ver o que criei para você Ok Volte até Alcor para receber uma recompensa Bom dia Preparei uma poção para você usando as cinzas de Kaile Vem com o motor direito para acionar 20 pontos de vida permanente Que isso, valeu a pena pra caralho Assim, a missão é bem filler mesmo Não tem como dizer que não O bagulho é mó trambiqueiro do caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto Toma aqui essa poção feita com as cinzas de um defunto Aí os caras estão caindo em harda, né? E aí Vixe, peraí, a gente tem que arrumar um negócio do espelho aqui, deixa eu ver, rapidão, rapidão, coisas do casamento. Eu vi, pô, eu até reagi lá no Spark. Eu vi, pô, eu até reagi. Eu vi, pô, eu até reagi. Eu vi, pô, eu até reagi. O que acharam? Mas, muitos esfoladores, o cérebro de Kalim. Vou pro grande charco. Pô, o cara nem nasceu e jogou um fireball. Eu vi, pô, calma, amigo. Sim, cobre emoção. Peraí aqui pra cima, até a floresta espero. O que você pode usar isso aqui, amigo? Não posso usar isso. Ok, obrigado por responder. É, agora a gente tem que achar umas boas desses caras aqui. Tá boa, velho. Tá boa, velho. Olha o cara. Esse cara é muito pica, velho. Olha que eu tomei a arma, você é louco, velho. Esse cara é pica, tá? Olha que eu tomei a arma. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Manopla leve da fortuna. Mas eu já me tentei em mágico. Hum, o cara que a minha é boa, hein. Essa minha louva é muito boa pra abandonar. Não tem nada. Hum, o cara que eu tomei. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo soltar esse mito. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estes altars... Acho que não dá nem para dizer que é aleatório esses altars que aparecem. Porque meu, todo mapa tem o reverso que você precisa. Ah, esse mapa dá dano de fogo? Toma uma alta de essência gelo. Ah, esse mapa dá dano de raio? Toma uma alta de essência fogo. Faz sentido. Vou botar aqui para liberar a Valkyrie depois. Vamos lá. Vamos lá. Sobre a Valkyrie. Fala e esconde. Hum! Ah, essa é a vida! Ah, mas calla a Valkyrie. I spun na vida com a Valkyrie. O cara é muito brabo com essa luta. Melhor investimento. O cara é praticamente um paladino ali, embora ele fale que não. Já era um Fireball Grimm louco. Tchau, tchau. Aê, aê, aê. Tá louco, bicho. Parece que eu fui algumas vezes. Tá louco, bicho. Tá louco, bicho. Tá louco, bicho. Nossa senhora, bicho é muito forte. Placa peitoral. Estou sobrecarregada. Dourada em, vamos ver. Tchau. 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 Ou a Masmurra, que eu estou procurando, principalmente. Mas o grande livro de desculpas... ... resta cheio. Queria um pastel? Não pode, minha gente. Queria academia, não pode? Cada pastel é meia hora de card, hein? Eu vou pegar pelo menos de 33 meses de lugar, né? Que você manda, sei lá. Eu não entendo esse negócio. Boato se tem uma dungeon nesse lugar aqui, eu estou duvidando. Mandei essa região toda já, velho. E aí Vai ficar, talvez? Só não vou zerar o Diablo 1, porque o Diablo 1 é a gente jogar, velho. Puxa! 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 Esse aqui também tem multi. Puxa! É o 3 tem! Tchau. Mas que inferno, mano, não tem dúvida aqui, gente. Começa a acreditar que não tem dúvida, sério. Não tem, mano. Vamos lá. O que é isso aqui, mano? Achei um altar foda-se aqui, mano. Não consigo levar mais nada. A Guibidin is the my lover. Olha essa música do Michael Jackson, Guibidin. Esta adaga dividirá os fiéis dos decaídos. Devolvo a Guibidin para Ormos. Ok. Calma que eu não achei a Dunjo ainda. Achei a Guibidin. Achei a Dunjo. Hehehe, boys. Finalmente, né? Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Não tem nada. Volta. Sem teleportes aqui perto. Sem teleportes aqui perto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Fale com a Shara. Quem é a Shara, mano? Achei aqui para cima, né? Vamos ver. É. Agora que são precisos menos lobos de ferro para defender as docas, alguns se ofereceram para acompanhar você sem custo. Porra, agora que eu paguei, velho? Aí é foda, velho. Ahn... Fale com o Ormos. De novo. Esse anel mágico não tem utilidade para mim. Tome. Use-o com orgulho. O cara me deu o anel dele. Ok. Mestre Sombrio. Deve ter chance de lançar nova de nível 3 se eu atingido. Mais 2 de dano mínimo, mais 2 de energia, mais 3 de mana. Nove de chance de adicionar uma defesa mágica. Boa. Esse é bom, tá? Esse anel é o brabo. Boa tarde. Boa tarde. Agora eu posso vender esse aqui porque o outro faz a mesma coisa. Verificar essa armadura com o Decker. Boa tarde. O anel dele é bom, velho. Gostei do anel dele. Mano, essa armadura não vem com espaço para rolo, cara. Na moral, velho. A defesa é maravilhosa, mas não tem espaço para rolo. Por hora eu vou deixar com o meu companhia aqui. Será bem utilizado. Eu vou deixar com o meu companhia aqui. E aí quando eu chamo a força para runa. Mano, é a minha terceira runa. A coleção de runa. Menos a que eu precise. A coleção de runa. Maravilha. O que eu vou vender? Não vou usar. Ah, poção, vou levar mais mãos de vida. Vamos lá, masmorra. Já achamos o nível 2. Sem querer O que eu estou procurando aqui mesmo? Cérebro de Kalim Se vocês virem o cérebro aí grita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, a Amazônia está perigosa Deixa eu ver o que tem aqui desse outro lado aqui Enquanto podemos Antes de ir para o próximo nível Um grande pedaço de nada Vamos para o nível 2 Essa aqui eu para de morrer aqui De cansaço Nível 2 L Timothy Um 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 , Acho que tem uma linha ali. Amigo, você pode jogar o Fireball nele? O cara ficou olhando e é foda, né? Estou sobrecarregado. Ah, até que esse companheiro não é tão preguiçoso não, os outros eram o pior. Esse aqui eu realmente vejo ele soltando skill, pelo menos. Não consigo levar mais nada. 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 Ainda bem a Rooka Bruna ali. Runa NEF, hein? Essa aqui eu acho que não peguei ainda não. Ah, peguei sim. Já estamos decorando o desenho das runas. Só pega repetida. Não faz nada, mas parece que tá fazendo? Ai, deixa parecer que tá fazendo né velho Pelo menos me engana Massa ordinária Peraí, cocei no nariz Tá aqui a level 3 Não tem mais nada aqui não, não precisa descer Aqui E agora Tem mais nada que eu peguei 距ca Não tem mais nada Não tem mais nada Mas eu vou ter que fazer Tô subencarregada Agora que eu matei esse level 3,5 Agora que eu matei esse level 3,5 Falei o salão da bola, amigo Pelo amor de deus, né? Flávio de pressão ali? Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Essa é a única frase que vou levar para a vida do jogo. Está impregnada na minha cabeça já essa frase. Nossa, que cerveja é doedo! Caralho! Estou sobrecarregada! Nossa, tem poção para inventar ali. Cérebro de Kalim! Procure pelo coração de Kalim no esgoto... Não... 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 De novo o esgoto... Ai, Deus... Por que as pessoas tem tanto tesão em esgoto? Quem que olha para um bueiro e fala... Mano, e se eu botar um demônio ali dentro? Caralho... Tem muito tesão por esgoto... Não consigo entender isso... Tem um esgoto no meu RPG? Tem um esgoto no meu RPG... Por que as pessoas tem essa tesão de esgoto? Oh... Oh... Ah... 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 Tem um erro explorar aqui antes de vazar, né? Sempre bom Tem só o meio ali agora Ah cara, é difícil hein Fase de esgoto, fase da água Aí é os nêmesis dos jogadores Ok, acho que minha lança está quebrando Não consigo levar mais nada Tivemos muita sorte O cérebro de Kalim conhece a fraqueza de Mephisto Coloque-o no cubo orátrico junto com as outras relíquias de Kalim O olho, o coração e o mangual Coloque o cubo no meu peito agora E essa rola eu não tinha ido não, rola nefe Tivemos 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 Bom, é legal Tivemos 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 Eu não era eu, não. Olá. Do que precisa? Pô, esse aqui tem oito espaços também, mas tem jeito de só dar skills, muito intenso. Correndo pontos de vida. Essa dova não é melhor que a minha. Isso aqui seria bom, eu vou reduzir a duração de veneno. Tem tudo um set de escudo gélido aqui. Passar de uma pirâmide de Egito para uma pirâmide de Azteca? Exatamente. Exatamente. Quem que repara com esse lugar, gente? Natália? Você ou Natália? Boa noite. Boa noite, não é você. É você? Sim. Ah, ele falou sim, então é ele. É você? Sim. Procura pelo coração de Kalim no esgoto debaixo do bazar de Curaste. Bom, aqui é Curaste, né? Onde é o bazar? Boa, é tudo doca. É tudo doca aqui. E eu vou saber onde é o bazar dessas drogas? É tudo doca, velho. No meio de sair da cidade, eu vou gostar aqui, velho. Nada acontece feijoada, né? Nada acontece feijoada, né? É tudo doce. Eu posso sair da cidade que ficou embora e a cidade que ficou bem? Aqui é o bazar. Aí eu vou ver uma bola de cor. É o bazar do bazar. Eu schon a bazar do bazar. Eu não sei onde é o bazar. Eu estou indo até daqui, velho. Aqui é o bazar. Eu posso, não sei onde é o bazar. Aqui é o bazar. Qual é a bazar? Eu tenho uma EL e uma TIR, tenho duas, uma de cada na verdade, tenho três da EL e uma da TIR, mas eu não tenho nenhum armador de dois soquetes, só essa que eu estou usando pra mim. Eu não quero voltar andando tudo que eu já explorei da NUT, quer dizer, quero voltar andando tudo que eu explorei do mato, mas eu quero achar o teleporte dessa região dos esfoladores, então eu vou voltar e pôr o porto aqui mais rápido. TIR, TIR, TIR TIR, TIR, TIR TIR, TIR TIR, TIR 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 Começa a duvidar se tem um teleporte nessa região, pra ser sincero Eu andei tudo aqui, parceiro Opa, aqui não Onde mais poderia ter, acho que aquela ponte da direita ali Opa, aqui não Opa, aqui não Opa, aqui não Esse foi difícil de achar hein, cacete Foço pantanoso, mano, e esse bazar, onde que é? Lembre-se de que seu objetivo primordial aqui Claramente não é aqui né Opa, aqui não é? Opa, aqui não é aqui Opa, aqui não é aqui Será que eu deveria ter de explorar essa lugar porque não tem missão aqui né, até onde eu sei Onde que fica o bazar, alguém sabe aí de cabeça, bazar, eu preciso ir Opa, aqui não é aqui? Opa, aqui não é aqui? Vamos embora, bora, 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 bora! Mas tem caminho lá na frente agora. Aí sim, esse é o Teletop. Poder correr sem batas e estamina é maravilhoso. Ah, esse bicho bate muito, esses pequenininhos bichos. Ah! 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 Agora eu savo tudo isso Agora eu savo tudo isso É até estranho que eu saí numa dungeon em Diablo e não tem bicho por 5 segundos Vou até para a primeira Agora eu só tenho um caminho No caso é dando a volta aqui por cima Passa para cá Desce aqui Vai ter coisa, se prepara amigão Mais um dano máximo É meio merda né Vamos ser sincero aqui Bem merda Ainda não achei o bazar que eu precisava Mas eu acho esse bazar em outro momento Esse aqui eu não volto andando nem fudendo Música